Eta pra final de jogo, vai embora o Maradona escapando de um de dois, tentando passar, passou, jogou pra Mourinho, na mão do gol, bateu o goleiro, é fogo, é gol! 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 Argentina, torcida brasileira, deixaram o Maradona sozinho, mas sozinho ainda estava o Mourãoço, ele progrediu pela esquerda, pintou o goleiro e bateu, torcida brasileira, outra vez estamos caindo no desespero, o gol foi de Caminja, jogada foi do Maradona, o Brasil jogou, atacou, chutou contra a trave, não fez nenhum gol, e agora a Argentina marca. O tempo passa, 37 minutos de jogo Caminja, Caminja número 8, olha o Peusabela arrebentando, o coração da gente, Monteiro, a Argentina 1, Brasil 0. É a tal história, Fiore, Maradona sabe o que faz com a bola, enquanto o goleiro dera espaço pra dominar e pensar, tudo bem. A primeira sorte, ele levantou a bola primorda para Caminja, que saiu por trás da defesa em Debanal, chegou à frente de Itaparelo, cortou pra esquerda e bateu com o gol livre. Agora a Lanzarone acorda e vai colocar... A Lanzarone acorda e vai colocar...